E a mãe é um porto seguro, sempre um apoio, só que eu não consigo, por exemplo, ir para a casa dela e fingir que está tudo bem, porque ela mora com o meu pai ainda. Eu me sinto mal por existir do lado dele, eu carrego uma culpa. Às vezes estou andando na rua, perto de casa, e o fato de um vizinho me ver hoje assim, eu já fico, nossa, ele vai comentar com o meu pai, isso vai gerar um mal-estar nele. Então, é uma violência só por existir, andar e transitar nesses espaços. A primeira vez que eu comecei a apresentar mais internamente essa transição, a primeira pergunta do meu pai foi, você está fazendo programa? A pessoa está no ônibus, está me olhando, e eu não consigo achar que ela está me olhando porque está me achando bonita, porque está me achando interessante, ai, que colar bonito. Eu sempre me mentalizo que ela está pensando, o que essa pessoa está fazendo aqui? Eu acho que tem muito essa falsa ideia de que nas centralidades você tem uma emancipação das pessoas muito maior. Na verdade, o que eu acho que tem é essa ideia maior de que determinada situação é uma discriminação. que eu acho que é uma situação. Legenda Adriana Zanotto